Gente, vamos falar então agora sobre, vamos já falar da sprint, calma lá, tá? Guarda e ansiedade. Vamos falar sobre a escuderia que tá tentando se organizar já há um bom tempo, tá tentando melhorar já há um bom tempo. Ela que vem assim, ó, preenchendo os torcedores cada vez mais de esperança, eu diria. E tem um cara que passa GP, vem GP, tá cada vez mais esperançoso, Max Wilson. Não sei baseado em que, mas ele tá sempre com a esperança lá no alto, né? Vamos lá agora, galera, pra ele, seu Calinco. Na volta da Fórmula 1 agora, vai ter surpresas. Eu acho que a Mercedes vem bem e a Ferrari vem bem. Vai ter grandes surpresas, pode esperar. E a pista é boa pra isso, né? Então, como todos sabem que eu sou Hamilton, eu torço pro Hamilton. Ainda bem seu Calinco. Novidades. Seu Calinco Hamilton, depois de um ano e meio de programa, ele se revelou. Você sabia disso? Eu desconfiava. Você desconfiava. Eu também desconfiava, seu Calinco. O senhor não disfarçou tão bem. Uma coisa que eu não posso esquecer de falar, e que isso você talvez não saiba, é que a gente tá ativo agora no Superchat aqui no nosso canal. Então, se você quiser mandar perguntas pra gente, acessa aí, participa do Superchat. Também ajuda a gente. Pode mandar pergunta pro seu Calinco também, mas aí ele responde numa próxima, porque ele tem que devagar com o homem, viu? O coraçãozinho dele, senhor. Max Wilson pergunta que não quer calar. Mercedes vai vir diferente agora pro Azerbaijão? Olha, é muito difícil a gente saber, né? Porque a Mercedes realmente tá passando aí por uma certa reformulação com seus membros, né? Os membros da equipe. O que que está acontecendo é basicamente o seguinte, James Allison, que foi o cara responsável, o engenheiro responsável pela fase de maior sucesso da Mercedes nos últimos anos, ele saiu um pouco do posto que ele estava e foi substituído por Mike Elliott. Então, eles trocaram um pouco de posição e um dos motivos que o James Allison... Deu ruim, né? Ou não? Não funcionou muito bem, né, Carinca? Se foi a troca entre eles que não funcionou muito bem ou a troca do regulamento, aconteceu numa época parecida também, é difícil a gente saber. Mas o James Allison, ele saiu da função que ele tinha ali como principal pessoa técnica da equipe Mercedes por umas questões até pessoais. O James Allison teve uma situação muito difícil, ele perdeu a sua esposa alguns anos atrás. Depois de alguns anos, ele acabou conhecendo uma moça, uma francesa, e começou um novo relacionamento. E nesse começo de relacionamento, isso é uma entrevista que ele deu esses dias pra um jornal inglês e ele disse que no primeiro momento ele queria estar um pouco mais com a esposa, até porque ela veio da França pra Inglaterra. Então, realmente, deixar ela sozinha e ficar o ano inteiro indo pras corridas de fórmula era uma coisa um pouco complicada. Então, ele começou a não ir tanto nas corridas, ir também muito menos na fábrica da Mercedes. Só que nessa fase agora que a Mercedes tá precisando de um help, vamos falar assim, ele foi lá e trocou, retrocou, desvoltou pra posição que ele tava e agora vai tentar tá mais ligado ali em relação à equipe Mercedes, aos carros da Mercedes. E isso pode ser, sim, uma coisa que vai ajudar a Mercedes a médio prazo. A curto prazo é muito pequeno porque não tem nada de milagre que se faça em nenhum carro de fórmula, então acho que realmente é uma evolução que agora com o James Ellison de volta na equipe, da maneira mais efetiva, pode ser, seu carinho, que a Mercedes volte a andar bem. Esse final de semana a Mercedes aparentemente tá trazendo uma pequena atualização, até porque nesse final de semana a maior parte das equipes não vão trazer grandes atualizações em função do formato sprint do final de semana, em função também da pista do grande dependendo do Azerbaijão, que é bastante particular nas suas características, mas, seu carinho, quem sabe a Mercedes possa dar uma acendida nesse final de semana, a gente vai ter que esperar pra ver. Será que ele vai olhar pra reclamação de Hamilton? A reclamação daquele cockpit que mudou ali a posição, não tá atrapalhando o menino? Pois é, né, é uma reclamação meio que inédita, eu nunca tinha ouvido falar desse tipo de reclamação. Não, eu já ouvi, já aconteceu, na verdade, no início dos anos 90, 93 ou 94, 95 ou por aí, Nigel Mansell, campeão de 92, saiu da Fórmula 1, foi pra Fórmula 1 e ele voltou pra Fórmula 1 na equipe McLaren, e o Mansell é um cara um pouco maior, um pouco mais alto, era um pouco mais forte, então ele teve um problema no carro da McLaren que ele literalmente não cabia no cockpit. Então, o carro, a parte de dentro do carro, o cockpit onde o piloto senta, ele não conseguia ter mobilidade, porque ele era um pouco grande demais pro carro. O que o Hamilton está relatando é uma coisa que eu, de fato, nunca ouvi, nem na Fórmula 1 e nem em outra categoria. Ele está dizendo uma coisa que é fato, que é, o carro da Mercedes tem o cockpit, a posição do piloto, mais próxima do eixo dianteiro que os outros carros. E isso traz uma sensação ruim pro Hamilton. O Hamilton falou que ano passado já era assim, esse ano aparentemente está ainda pior e até, entre aspas, criticou um pouco a Mercedes, dizendo, poxa, eles não me ouviram. E realmente é importante o piloto estar confortável no carro, mas de novo, eu nunca ouvi isso e ao mesmo tempo, aparentemente o George Russell, que tem o mesmo carro, não reclama disso. Mas de qualquer maneira... É que ele é maior, a perna estica lá, precisa de um espacinho. E ele é novato também, né, mas você está chegando. Você vai reclamar? Escuta aqui, você é um novato, você não vai. Você veio da Williams. Pelo amor de Deus. Qualquer posição, até de costas. Pianinho, o Brasil é pianinho. Mas o Hamilton realmente, expressando aí uma reclamação que, de novo, eu nunca ouvi isso aí, mas é uma reclamação que essa não tem solução. Porque você pode trazer uma asa nova, uma asa velha, a soalha, mas a posição do cockpit não tem como você mudar ao longo de uma temporada. Então, realmente, isso vai perdurar até o final do ano e quem sabe no que vem a Mercedes vai trazer uma posição mais confortável para o sete vezes campeão mundial ou sete ou oito ou seis. A gente agora já não sabe mais quantos títulos o Hamilton tem ou vai vir a ter depois de tanta confusão. Começa se perdendo as contas. Tchau. Tchau.